Som, valendo! É o funk do Emerson, dele a gente vai falar Sobre a vida dele a gente vai improvisar Solta o som DJ! Esse é o Dodô, hoje está na TV Agita aí galera, galera de Tietê! Galera do Tietê! Galera do Tietê! Galera do Tietê! Ele tem estilo, ele tem uma cabeleira O que eu acho é estranho, ele usa uma muñequeira Ele usa uma muñequeira Ele usa uma muñequeira Ele usa uma muñequeira Esse cara é bom, esse cara é genial Adorei um penteado, estilo do papai Pica pau Pica pau Pica pau Ele é charmoso e parece muito feliz Ele é camarada, usa o piercing no nariz Pica pau Fala onde você tem o piercing no nariz Fala, todo Eu tenho o piercing no nariz Ele é DJ, ele sempre solta o som De quem eu tô falando, ele é o Emerson Som, oh, 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 ele é o Emerson Do que ele gosta é de turma no pagode Quando ele samba eu canto, oh my god Oh, 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 no Oh, 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 my god Ele gosta de cavalo e tem uma crina Ele tá solteiro, veio atrás de uma menina Menina, menina, vem atrás de uma menina Menina, menina, vem atrás de uma menina Com esse cabelo até parece funk Mas quando é DJ, ele sempre solta o funk Ele sempre solta o funk Ele sempre solta o funk Ele é o Emerson, é Dodô, tanto faz O que ele disse é desistir, jamais Quem gostou dá um grito